Rian, cabemos essa silagem aí, homem, meu Deus do céu, men. Cabemos, men, dá bem, hein. Só terminar de compactar, que forte aqui, tio. 2% de compactar, só Rian, uma passada aqui, uma ida, uma volta, uma volta e uma ida. E já dá pra nós fechar o estilo de nossa primeira silagem da Fazenda Nova. Concluída com sucesso, minha iza. Pois é, desce aí que eu já vou colocar a lona aqui, ó. Acho que esqueceram de colocar os pneus, hein. Não acontece, né. Vou deixar por enquanto aqui, vamos deixar o Valmet e a forrageira por aqui, né. Mais pra frente a gente vai acabar fazendo um barracão aqui, mas por enquanto vamos ter que deixar isso no tempo, né. É, pior que a verdade. Vou colocar a empilhadeira do lado. A gente teve que trazer a empilhadeira também, gurizada, por causa que a gente acabou derramando esse light aí em volta aí. Mas aí a gente foi lá rapidinho, buscamos ela aí. Vamos deixar ela aí também, né. Exatamente. E aí depois a gente constrói o barracão, fica tudo guardadinho, bonitinho. Acho que até vamos fazer um barracão meio por aqui ainda, depois a gente ainda vai definir pra gente também poder guardar o feno e tudo mais. Mas vamos lá, Rian, que hoje a gente vai ter uma novidade aí pra gurizada, vai vir duas novidades pra fazer ainda aí. Vamos pegar nosso Scania aqui e vamos direto pra loja, hein. Você tá noido, Rian. Mas só fecha a tampa aí, tá. Prancha aí. Calma, deixa eu descobrir como é que fecha. Debande a, mano. E vamos se bandear pra lá, hein, Rian. Bora que bora, hein. A nossa Scania, oh, eu gostei demais dessa Scania nossa, hein. Nossa, ficou bonitona, hein, mano. Ficou muito top, ó. E a gurizada pelo tipo também, curtiu, tá? É verdade. Gostaram bastante aí do Scania, ficou muito combinantinho. E vamos que bama, hein. Cara, ficou bonita agora falando da Scania de volta. Esse, como é que chama esse, o... Escreve a roda dela ali. Ah, o Rodor? O Rodor ali, o... Ah, sim, verdade, eu mesmo. Fica muito, muito, eu acho muito top assim, por isso que eu peguei. Excelente, galera. Mas vamos lá. E pra gurizada que tá gostando da série, já chega deixando aquele likezão aí pra nós, né. Já vai curtindo aí. Ah, deixa. Ajuda demais mesmo, hein. E vamos, olha lá. E é isso aí. E vamos lá. Bora, sureira, motorinha. Eita, tem que largar uma carga de terra ali na ponta dessa... É, pior do que é. Rapaz, mas... Na ponta dessa ponta. Na ponta, a ponta. Não, contrai. Mas eu tava pensando no rio aqui agora, é mais um corrigozinho, amigo. Eu acho que era vontade de passar por dentro do rio, hein. É que... É que o que acontece, tu tá... Logo quando eu chegar lá em cima, eu vou te mostrar. Lá tem o... Tem aquele açude lá, me dei quando chove muito. Ah... Água em pó sai e daí vem... Vem fervendo pra baixo. Passada, né, não. E daí... Daí é bucha, amigo. Sim. Por isso que tem o coagulho aí, que daí ele não sai meio perdido pelo mato, né. Vai reto lá naquele outro rio que tem lá embaixo, lá daí. Entendi. Por isso tem a pontezinha lá. Rapaz... Isso aí. Bom, mas e essa é a questão, amigo. O que que tu tem de novidade hoje pra nossa fazenda aí, que tá aí escondendo até de mim hoje essa novidade? Bom, a gente tava falando aí, a gente pediu pra gurizada comentar também opiniões, o que que achariam que ia ficar legal pra fazenda aí em questão de maquinário. Eu já vou falar a verdade. Em questão de maquinário, eu acho que a gurizada também já vai ter visto na thumb do vídeo. Ah, provavelmente. É, a chance é bem grande. A gurizada eu acredito que já vai ter visto na thumb do vídeo. Então a gente vai tá pegando aí novos tratores pra nossa fazenda aí. Mas será que a gurizada já sabe qual que é o trator? Cara, provavelmente a gurizada já deve ter visto, né? Na capa do vídeo, mas... Em algum lugar a gente deve ter visto. Tá, mas e essa é a questão. Eu tô curioso agora. Qual vai ser? Ou tu vai querer esperar mais um pouco pra deixar... Vamos chegar lá na loja lá e daí a gente discute sobre isso. Porque... Rapaz... Infelizmente, ou felizmente, a gente vai... Tem que dar os nossos dois trator no brick aí pra conseguir... E até a gente teria dinheiro agora, mas aí a gente ia ficar meio apertado em outras... Outras partes aí da fazenda e eu acho que não seria o caso, né? Agora a gente investir todo esse dinheiro e ficar com quatro tratores lá na outra fazenda a gente também não precisa, né? É, pior que é. Além disso, nem tem necessidade de tantos tratores, né? Sendo que é só nós dois praticamente, né? E a dois trabalhando e dois guardados daí não vale muito a pena. Até talvez... Uma vez a gente vendeu os dois, a gente poderia deixar um já... Talvez deixar ali na fazenda nova, né? Pra ajudar o Valmetto. Claro. Pensando agora. Boa ideia também, né? Verdade. Porque se depois... Porque a ideia é nós expandir lá em cima, né, Gudizando? E também não é ficar levando sempre plantadeira, sempre ficar levando trator daí... Até a gente comprou a prancha pra isso, né? Mas não é ideia a gente fazer toda hora isso aí, porque acaba estragando o maquinário, né? Na estrada e... Verdade. De carregar, descarregar, daí também não sei se vale muito a pena, né? E além disso, agora pra começo, quando a gente vai começar a trabalhar com as vacas, a gente vai ter que comprar os misturadores, né? É... E vai precisar, né? Um trator pra... Bom, que nem a gente poderia talvez deixar o TL, levar pra lá, vender só o Massi daí. Verdade, também. E além disso, a gente tá vendendo o Massi também, né? Por causa, um pouco, por causa que ele não esterça, né? Tipo, não vira a volta, resumindo, né? Exatamente. Não que ele seja ruim de trator caro, porque é um trator muito bom. Nossa, não tem... Não tem nada, nenhum outro ponto pra reclamar. É só a parte mesmo de não fazer a volta. Então, vamos aqui pra loja, Grisana. Nós vamos carregar os dois tratores novos aí e vamos se bandear lá pra fazenda aí, que hoje a gente ainda quer começar o plantio, né, Rian? Exatamente. Pois é, aí a questão da plantadeira, por enquanto, a gente vai ficar com aquelas mesmas, né? Mesmo que fique um pouco... Isso aí. ...grande o trator, mas não dá nada. Ah, deixa eu já baixar aqui. Tu quer pegar o teu trator, Rian? Cara, eu vou pegar, posso mostrar aqui já? Pode pegar. Pode mostrar aí. Eu já vou mostrar o que eu vou pegar também, se eu tô abaixando a prancha aqui, aí... Pois é, eu vou pegar um T6, Rian. O que que tu acha? 140, será? Ou 160? Eu acho, ó. E eu vou pegar um case Puma 185, Rian, velho. Nossa senhora. Cara, esse case aqui tá bonito, hein, Rian. Pô, esse T6 aqui também, Rian, tá no... Nossa, tá bem demais, Rian. Eu vou pegar ele flipado atrás, por ter um pouco mais de lastre também, por ser um trator um pouco mais forte aí. Que já vai estar ajudando nós ali na fazenda e em outras questões ali e tudo mais. Vou botar aqui, ó, o peso dele também. Eu também coloquei um pezinho aqui, uns pneuzão largão. Ah, deu pra tocar. Bonitão, hein. Olha esse... Esse... Que esse aqui tem até a opção de ir pra carregadeira, se a gente quiser, mas depois... É pior que esse T6 aqui também, ô, e... Cara, com o rodado preto ficou muito bonito, cara. Fica, meu... O meu, ele já vem de fábrica, assim, já. Caraca, melhor ainda. Top demais, não. Esse... Esse aqui é muito bruto, aqui, ó. E o meu já chegou, né, Rian. Eu também. Olha só. Olha essa dupla de dois, né, Rian. Caraca. Meu... É só botar o caminhão mais pra frente aqui. Olha, os dois tem a bandeirona do Rio Grande do Sul, né? Que top, né? Será que... Primeiro o teu trator ou o meu? Acho que carregamos o primeiro... Eu vou carregar primeiro o meu, porque é mais pesado, né? Daí... Aham, pode ser. Acho que tá melhor lá, mais lá no meio do... Aí, se eu carregar de ré, acho que é melhor, né? Olha, o teu tem as... As anteninhas... As latinhas de energético. Tá nojenta. Cervejinha também. Pô, e os dois tem a bandeirona do Brasil em cima, né? Do capô. Do rock. Combinando os dois aí. Pé, essa dupla aqui vai ficar muito top no nosso plantio, hein? Meu Deus do céu. O que que tu acha da hashtag do dia dupla, será? O que que tu acha? Eu acho, mano. Hashtag dupla, hein? Curizada que tá assistindo o vídeo daqui, já comente que a gente quer saber aí. O que que vocês acharem? Quem gostou dos... Dos tratores novos aí, comente a hashtag dupla aí, Curizada. E vamos que vamos, hein? Vai, pode vir mais, mais um pouquinho. Mais, mais um pouco e... Aí, aí. Tá bom, hein? Eu acho que vai fechar aqui, né? Excelente, eu acho que vai. Experimenta lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos conferir. Quando vem, vem tanga-tampa na minha testa aqui. Aí, de lomba no chão já. É, eu em cima do tratouro aqui. Tentando fechar. Brabo já, brabo já que o mouse não... Ai, ai, ai. Pode ir, pode fechar. Vai dar? Vai. Aí, ó. Nossa, amigo. Se o Pia só fosse um pouquinho maior, já... Não ia. Olha essa carguinha, Rian. Nossa senhora, amigo. Caraca, foi muito bonita, Rian. Aqui eu vou ter que tirar uma foto aqui, ó. Nossa senhora, amigo. Pior que eu também vou ter que tirar uma, porque, rapaz, coisa linda que foi, hein? Rapaz, que carga que deu, hein? Ficou bala demais, hein? Nossa senhora. Foi muito bonita a dupla de dois. Bora lá, então. Vamos lá para a nossa fazenda, então, Rian. Vamos lá descarregar já o trator aí. E já vamos começar aí a fazer... Estrear os dois, né? É, pior que é. Hoje, a estreia dos brutos no campo, hein? Oh, meu Deus do céu. Ah, que peso. Eu acho que eu carreguei o 15 muito para lá, mano. Nossa senhora, meu coração, homem, quase que eu já... Nossa senhora. Não, o problema era eu aqui, ó. Bem do lado que... Capoteia, nem daquele... Vê se eu não consegui sentar mais para cá, Rian. Meu Deus, que vai... Oh, eu estou na meia do caminho, homem. Olha que eu estou sentado. Se eu tomar para cá, Rian, está falando... Não sei se você não vai para cá. Fiquei no meio, então. Melhor, acho. Meu Deus do céu. Rapaz, nem sabia que eu estava para eu sentar ali no meio na cama. Olha, essa nem eu, homem. Eu estou dormindo aqui já, homem. Ai, ai, ai. Isso está me dando medo, hein, Rian. Tu é doido, homem? Olha a roda do lado erguida. Caraca. Meu Deus do céu. Ô, do nada, eu estou dormindo e quando me acorda isso, eu estou lá no céu. É. É onde que eu estou. Cara, está certo isso. Eu não carreguei tanto para lá assim, não. Pois é, será que é tão pesada assim a roda? Eu acho que quebrou ali uma das molas ali, homem. Ai, ai, ai. Rapaz. Não está certo isso, não, homem. Homem do céu, ainda bem que tem essas árvores. Não está certo. Ah, que doideira, homem. Cara, e também o T6 também, acho que, tipo, tu carregou um pouquinho para lá e eu também, tipo, mínima coisa assim. Daí ficou os dois para o lado. E daí a estrada é tudo para a curvada para esse lado, né? É, tudo para o lado que eu fotei. Ah, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus, é só cagada, meu. Olha, pelo amor de Deus. Ai. E as curvas pendem para que lado? Tudo para o lado, é lá. Para que lado será, né? É, cara, impressionante. É tudo certo para dar errado, meu Deus. É. É uma sorte, assim, que... E olha, a nossa fazenda é inclinada para aquele lado. Não é. Não, todo, né? Não, é impressionante. E se nós estivéssemos indo para lá, ia ser o contrário. É o contrário. Olha, 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 olha. Ah, não é possível. Olha, voltou. Rapaz. Agora alinhou a carga, olha, Rian. Pois é. Não é verdade, olha. Oxi. Uma... Não é nada, homem. Alinhou a carga agora, mano. O Casey só queria se arrumar em cima, né? Vim mais confortável. Pelo amor de Deus do céu. Já... Já sorte fora aí, ó. Meu Deus do céu, homem. Que coisa de louco. Tá louco, velho. Não, é só cagada, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser o do Guilherme do Mato mesmo, umas viagens doidas dessas. Rapaz, o teu trator tá saindo barro do pneu lá. Não, pegou ali, homem. Incrível de barro lá. Ah, meu Deus do céu. Ô, Rian, agora, sabe o que eu pensei agora? O quê? Nós só temos uma semeadeira, homem. Como é que a gente vai semear? A gente vai... Não ia plantar trigo? Putz. Nossa senhora, agora pensei muito bonito, hein? Ô, mas então deixa que eu vou lá buscar a semeadeira, então. Derrarte, tu vai pegar lá. Ah, daí tu vinha rodando até aqui pra... Pelo amor de Deus. Não, dá nada, dá nada, dá nada. Tu vai lá? Eu vou, eu vou. Quer... Vou dar uma olhada aqui nas semeadeiras que tem. Aham, pode comprar aí que eu já chego lá e já busco. Qual será que pegamos pra ele? Cara, se tu quer... Será que o teu não aguento uma maior? Daí eu pego essa aqui. Mas daí eu vou buscar pra ti lá. Aham, vamos pegar... Vamos pegar aquela... Quer aquela da Massi lá, será? Vou dar uma olhada aqui. Sabe a da Massi? Sei. Ela é um pouquinho maior que a nossa. E eu acho que o... Que o T6 vai tranquilo nessa aí. Eu vou pegar aquela da Massi mesmo. Pode ser, excelente. E daí eu vou pegar ela com roda de transporte. Fica bem fácil pra trazer ela aí. Não vai ter nem... Fechou, Leobricks. Ser bem tranquilo aqui. Eu só vou... Já vou tirar aqui também a... Tem que organizar aqui. Nossa, a fazenda tá uma bagunça, Grisada. Meu Deus do céu. Amém. Temos que... Ó, isso que nós deu uma organizada, né? A gente guardou as colhedeiras, guardamos o caminhãozão ali da estelagem. A gente já trouxe ele pra casa de volta. E mesmo assim... Tem que fazer bagunça. Né? Cara, não sei o que pode nós gostar tanto. É uma bagunça dessa fazenda, né? Mas, meu chapéu. Quando nós pensamos que a fazenda tá organizada, tá... Irada de cabeça pra baixo. Vou ver. Tem que tirar aqui. Botar... Botar a máquina mais... Pra frente aqui, na verdade. É, eu tenho que tirar a máquina. Não vai ter jeito. Será que aí o caminhão vai... Vai que se passar ali pelo caminhão? Tu vai... Eu vou lá buscar sim. Tô indo lá. Ah, tá. É que eu achei que tu ia engatar essa planilha, mas eu disse... Ué, é que eu vim pelo outro lado aqui, empa. Não, é que eu não vi que tu tava... Eu achei que tu tinha ido já. E daí... Daí agora que eu vi tu ali. Mas tá, eu vou lá. Eu achei que tu ia. Nossa, será o... Que decisão. Vamos lá buscar. Acontece, Cursado. É... Erro de... Erros de cálculos. É parte. Mas pelo menos aí a gente também já vai estar estreando. Vamos ver se... Mas eu não acredito que a gente veio rodando na turra com... Pois é, amigo. Como assim fizemos uma viagem... Uma viagem... Não é... Não é longe. E bora que bora. Pra Gorizada que tá gostando dessa série, não esquece de se inscrever no canal, Gorizada. Já vai se inscrevendo aí, que ajuda demais mesmo. Se inscreve no meu, no canal do Rei aí, pra não perder nenhum episódio dessa série, hein, Gorizada. E cada vez a gente tá tentando trazer um conteúdo mais e mais legal, então não deixem de se inscrever pra não perder os próximos vídeos dessa série, hein, citadoura. Porque os próximos vão tá cada vez melhor, hein. Agora a fazenda tá evoluindo, agora só maquinário top. Meu Deus, agora é... Trator novo, é... Semeadeira nova, meu Deus, é tudo novo. Os caras agora tão enjoados. Será que precisa comprar um suporte pra essa plantadeira, né? Ah, precisa, hein. Eu consegui engatar ela no terceiro ponto aqui. Porque ela tem o modelo de transporte dela, né, Renan? Sim. Esse modelo de transporte dela é bem top, homem. É, porque é até pra nós guardar ela ali. É, pior. Ela vai facilitar bastante. Já tô no 18 aqui, homem. Rapaz, 18 por hora, meu. Acho que é muito ligeiro, hein. Nossa senhora, homem. Vai quebrar aí, ó. Já você foi. Meu Deus, homem. Deixa eu levantar aqui. Calma, diminui-me aqui pra você não, rapaz. Tinha uns 12, excelente. Como é que baixa esse trem aqui, hora, meu? Eu tenho que descobrir aqui. Aí, tô lascado. Aqui, mexe nesse. Tô lascado e não sei ajeitar a plantadeira aqui, gente. Eu, meu Deus, eu, meu Deus. Finalmente, eu... Rapaz, achei que tu nem ia chegar nunca, meu. Já carregamos a plantadeira aqui. Tá louco, né? Apanhei lá, não deu certo o... Não sei o que eu fiz de errado lá. Mas não quis funcionar o... O trenzinho lá. Então, deixa quieto. Vamos plantar assim mesmo. É. Quer dizer, eu vim trazendo mesmo assim. Rosquei umas árvores lá, mas é... Faz parte, gente. Fechou metade da plantadeira na loja? Já. Mas vamos que bom. Que o conjunto ficou top demais, homem. Eu achei que ficou muito bonito. Ficou bonitão, homem. Rapaz, que coisa linda que foi, hein? E essa star aí também ficou muito top no T6, né? Ficou bala, homem. Nossa senhora, homem. Tá lá, gurizada? Chega, bacana. Você tá doido, homem. É o seguri do plantio do trigo agora. É. Lembrando, a gente tá plantando trigo porque a ideia é a gente fazer feno, né? Verdade. Por causa que agora... Tem as vacas, tem que cuidar delas, né? Então temos que... Exatamente. Não sei se vão estar fazendo todas as áreas de feno, mas pelo menos essa aqui com certeza acho que vão fazer feno. E essa ou aquela ali embaixo, né? Pois é, uma ou outra vai ter que sair feno, né? Sim. De algum lugar vai ter que vir o feno aí pra... pras vacas pra gente conseguir fazer raciomista depois e ter uma produtividade top demais, né? Exatamente. E além disso é necessário, né? A gente fazer a raciomista total pras vaquinhas produzirem mais leite, né? Então... Até a gente podia tratar com feno só. Daí dá 80% de produtividade. Só que o problema é que a saúde das vacas, ela não aumenta. Então acaba que não fica 100% da produtividade, né? E aí acaba que resumindo não vai produzir, né? Praticamente muito leite, né? Vai produzir menos. E aí não vale a pena também. Você vai fazer esforço, então já pega e... Já que a gente já vai lidar, vamos fazer direito, gurus. Vamos fazer uma coisa bem feita ali. Exato. Pra valer a pena ali o investimento de toda a área ali, toda a parte de treino. Apesar que já valeu a pena só pelas árvores que a gente cortou, né? Não é? Pior que é. E lembrando, tem mais dinheiro pra entrar ainda, né? Nossa, tá louco, cara. Provavelmente vai fechar os 500 mil de volta. É. E é que agora a gente ainda vai vender... Se for vender o trator, ele já vai entrar mais um pouco. Não que o máximo vale muito, mas já vai entrar mais um bocadinho. E o TL... Cara, eu gostei demais aí. O TL vai descer lá pra baixo agora também, né? Lá pra fazenda das vacas e tal. Então também já vai ficar mais... Vai ter mais coisa pra gente lidar lá. E de verdade mesmo, eu gostei muito dos nossos tratores novos, hein, Rio? Pô, ficou muito bonito, rapaz. Cara, comecei com... Não foi nada não, mas esse case, cara, meu Deus. Comecei com os tratores internados, agora temos... E padão. É, agora nós estamos bem na fita. Quem te viu, quem te vê, né? É, exatamente. Você tá doido, né? Vamos lá aí, ó. E vai rapidão, hein. Nossa senhora, mas a brincadeira... Vai também. Essa minha leirinha é só um show de bola. Ágil agora pra gente fazer o protetivo. Essa aqui é um pouquinho maior ainda que a do Rian, ligurizada, mas... Oi. É, além disso, querendo ou não, né? O teu trator é um pouquinho maior. 20, você vê, né? Maiorzinho, então... Não, mas o teu... Quanto tu pegou? 160, né? 160. Ah, tá. Não, então é... O meu é 25 a mais, 185. É, já. Já dá pra puxar uma plantadeira que maior. É, o teu também acho que aguentaria essa massa aqui, na verdade. Cara, eu acho que tem sim. Mas como a gente já tem... É, desde porra. A gente já tem a Star ali, mantém ali e é isso aí. Futuramente. Agora a gente tem que trocar a nossa plantadeira de soja, então a gente usa a semeadeira... Exatamente. Aqui. Tá de boa. E como... Também não é muito pra plantar, por enquanto. É, exato. Mas vamos embora. Apagarei em plantar. Moreu, vamos... Continuando o serviço aí. E amanhã a gente tá de volta e com mais episódios de guri no mato, né? Exatamente. Agora vamos abastecer aí. Pra amanhã a gente tá... Deixar no grau e voltar pra fazer o plantio. Então é isso aí, gurizada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aquele comentário falando o que vocês acharam dos nossos tratores novos aí, gurizada. E aquele abraço. Valeu, falou, é nóis. Falou, galera. A Piazada Conteira, esse episódio aqui tá top demais pra mim, hein?